Olá a todos e bem-vindo no novo challenge. Hoje nossos amigos vão comer muitas gostosuras. E nós vamos começar com gelé de mela aqui. Parece apetitoso. E você, Mike? Isso é Coca-Cola. Legal. Ops, acho que eu peguei gelé super azedo. Então vamos ver quem vai começar. Eu ganhei então, sou o primeiro. Eu adoro Coca-Cola, mas nunca provei geleia. Tô gostando. Isso é maravilhoso, meninas. Não consigo parar. Que pena que acabou. Olha só, a mão ficou aqui. Vamos, tira. O que que eu faço? Tá tudo bem? Eu tô bem também. Oh, eu consegui. Oh, quase desisti. Que ah! Agora é sua vez, Nicole. Então vamos ver. Ai, que acerto. Nossa. Jim, continua. Oh, sim. Super. Por que eu tô se alivando aqui? Mas olha só que geleia. E sabor incrível. Awesome! Ah, que sabor é esse? Oh, não. Vai embora daqui. Ok. Vou provar isso. Oh, sim. Forma embora. Parabéns, Jim. Obrigada. Agora ninguém vai atrapalhar aqui. Eu vou desfrutar essa geleia. Ai, que gostoso. Gostoso. Legal. O quê? Jay, desculpe, mas você pode ver. Minha nossa. Minha cabeça tá rodando. Não, não, não. Devolve meu pra mim. Olha só. Eu peguei isso aqui. E eu tenho geleia com Baskin Robbins. E eu nem tô feliz. Eu tenho geleia com pimenta. Bom, já que você tá com medo, então deixa eu começar. Vamos ver. Oh, legal. E parece muito apetitoso. Oh, que coisa. Muito bom. Não quero que essa geleia termina. Talvez vamos trocar? Tarde. Uh-oh. Acho que exagerei. Oh. Nossa. Olha que lindo. Oh, sim. Bonito. E quem é próximo? Isso sou eu. Geleia até diferente. E me lembra sorvete. Mas é bem melhor. Yumi? Querem alguma coisa? Ah, eu sou princesa Elsa. Desculpa, Nicole, mas eu não vou trocar. Mas eu acho que eu congelei. Oh, não. Jay, você tá bem? Minha nossa, olha só. Oh, congelou. Come on. Oh, muito obrigada. O que eu fazia sem você? Uh-oh. E aqui sou eu. Ei, cuidado. Espere. Não. Quem é próximo? Acho que sou você, Nicole. Come on. Nossa, tantas pimentas. E todas, todas são bem apimentadas. Nem quero provar. Mas tudo bem. Não há nada o que fazer. Vou morder. Nossa, tô com tanto medo. Ups. Acho que agora eu preciso correr aqui. Oh, meu Deus. Oh, sim. Ai, que alívio. E agora estou bem. Geleia com peixe, isso não. E eu tenho olhos de marmelada. O que é que pode ser melhor do que a geleia com Skittles? Oh, Mike também. E a pra Jay não vai ser legal. Nicole, você não vai ajudar. E espero que você vai conseguir. Nossa. Olha só. Enorme essa garrafa. Será que eu preciso comer isso tudo? Que horror. Bom. Nunca comi nada tão ruim. Horrível. Chega de mim. Mike começa. Oh, finalmente. E eu pensei que você não vai apresentar. Ah, por que que eu não consigo tirar? Oh, já entendi. E talvez assim? Hum, consegui. Oh, sou forte. Hum, maravilha. Eu também quero. Prova sua geleia. Tá bom. Uau, minha geleia também é gostoso. Oh, sim, maravilhoso. Hum, yummy. O que que tá acontecendo comigo? Acho que tá ficando como arco-íris. Você também tá vendo isso? Oh, legal. Deixa eu provar também. E eu também quero ser de arco-íris. Hum, yummy. Gostoso. Uau, funcionou. Geleia de brócolis. Tá suando? E eu tenho aqui, legal. Marshmallow, nosso de enlouquecer. Hum, que engraçado. Espero que é de marmelada. Oh, meninas. Isso é legal. Eu tenho aqui, de marmelada. Hum, nossa, Mike. Hum, bom. Da minha garrafa, não consegui nada. Oh, isso é mais gostoso do que eu pensei. Jim, vamos. Hum, hum. Que isso? Yes! Nossa, só de olhar? Tô querendo vomitar. Oh, já sei. Eu vou fazer aqui um smoothie. Então... Tô falta fogo aqui. Ah! Ah! Não fique com medo. Isso vai pegar alguns segundos. Só vou tomar. Ups. Ah, sabor. Também não ficou tão legal. E você? Tava pensando o quê? Bom, tudo bem. Todo mundo provou a sua gelê. Também quero. Nossa, como é gostoso. Ó, eu já inventei alguma coisa. Eu vou fazer... Aqui de marmelada com esse raquete de tênis. Uau, olha só. Tô conseguindo. Hum, eu até consigo provar com o maior gostoso. Hum, olha só. Vamos provar? Hum, incrível. Parece legal. Hum, geleia aqui? Legal. Mas não me fala que essa geleia com... Aqui. Ah, ração de cachorro. E o tênis de Nutella. Oh, legal. E, Mike, coitado. Hum, eu consegui. Uau. 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 Perfeito. Interessante. Qual a bolha que eu consigo fazer? Bingo. Oh, ideia. Hum, o que eu tô pensando fazer? O que? Come on. Jane, coloque aqui chicletes e mais na minha cabeça. Abre boca. Ok. Hum, docinho. Nossa, dentro tem tanto chiclete que nem consigo provar. Mas tudo bem. Agora eu vou mostrar pra vocês. Uau. Nossa. Que coisa, Nicole. Isso foi legal. Obrigada. E agora... A questão da Jane. Oh, ó. Eu adoro Nutella e geleia com esse sabor. É melhor. Mas eu acho que eu inventei algo melhor. Se vamos pegar a torrada e colocar Nutella, então nós podemos fazer um sanduíche gigantesco. Oh, que pena que nós acabamos com isso. Mas tudo bem. Nossa. Maravilhoso. Acho que alguém tá exagerando. Eu não consigo parar. É tão gostoso. Mike, continue. Sim. Vamos provar. Que horror. E um cheiro horrível. Hum, bem gostoso. Isso é legal. Mike, você tá bem? Ei, vai embora. Isso é meu. Ai, não fique triste. O Mike enlouqueceu. Poderia compartilhar. Claro que nunca. Ficou estranho, mas tudo bem. Muito obrigada. Que dá like e se inscreve no nosso canal. Então, escreve e até mais. Tchau, tchau.